E nos enviava ao purgatório após a morte, ou nos enviava para as chamas do inferno, antes do descanso eterno. Mas estava errado. Quem vê um Deus enfurecido, não o vê com clareza. Mas o vê através de um véu, como se uma tempestade escura escondesse a sua face. Se realmente acreditarmos que Cristo é o nosso Salvador, então temos um Deus de amor. E se tivermos fé em Deus, significa olhar para o seu coração generoso. Então se o demônio jogar seus pecados em seu rosto, e disser que merecem a morte e o inferno, respondam-lhe. Eu admito que mereço a morte e o inferno, pois sei de alguém que sofreu e morreu na cruz para me redimir. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e onde Ele estiver, eu também estarei. O corpo de Cristo. O príncipe Frederico quer que ele seja silenciado. Deveria tê-lo impedido, Caustade, tê-lo proibido. Tê-lo proibido, Spalatino? De ensinar teologia? Ele anda depreciando o príncipe. Deixe disso, não é ensino claro nas relíquias. Quando me tornei monge, eu achei que o capuz iria me fazer santo. Foi um tolo arrogante. Agora eu sou doutor em teologia e estou tentado a acreditar que este hábito irá me tornar mais santo. Bom, Deus já falou uma vez pela boca de um asno, e? Talvez Ele esteja prestes a fazê-lo de novo, mas eu vou dizer o que penso sem rodeios. Quem de vocês já foi a Roma? Comprou alguma indulgência? Não. Eu sim. Por um florim de prata, eu livrei o meu avô do purgatório. Pelo dobro, teria livrado minha avó e meu tio Marcos também, mas... Eu não tinha fundos, então eles continuaram por lá. Já quanto a mim mesmo, os padres me garantiram que apenas de olhar para as relíquias sagradas, meu tempo no purgatório seria reduzido. Sorte que em Roma havia pregos da Santa Cruz para ferrar todos os cavalos da Santa Cruz. Mas há relíquias em toda a cristandade. Dos doze apóstolos, dezoito estão enterrados na Espanha. Mas aqui em Wittenberg, nós temos o que há de melhor. Pão da última ceia, leite dos seios da virgem, o espinho que feriu a testa de Cristo no Calvário, e acreditem em dezenove mil pedaços de ossos sagrados. E todos eles são relíquias sagradas autenticadas até o próprio João Tetzel. O inquisidor da Polônia e da Saxônia. Um extraordinário vendedor de indulgências. Um conhecedor de relíquias inveja a nossa coleção. E para tê-las por apenas uma simples noite, de muito bom grado, ele daria cinco anos de sua vida terrena. Ou 500 anos no purgatório. Eu reconheço a grande honra que me concede, cardeal Caetano, ao me recomendar a sua santidade. Não creio que irá considerar isso uma honra daqui a 20 anos, Aleandar. Meu primeiro mestre foi o Papa Alexandre VI. Três amantes, cinco filhos, e a mais fervorosa devoção, por toradas. Papa Júlio II. Há um mês, ele era o líder espiritual de todo o mundo. É uma figura imponente, não é? Mas não é o que Júlio queria. Ele queria ser lembrado como guerreiro, montado em seu cavalo, a espada na mão, sitiando os venezianos. Papa Leão X, Bispo Soberano de Roma, sucessor de São Pedro e líder da Igreja Católica Romana. É ensonhado com alguém que salve a cristandade. Rezemos para que seja ele. A nova Basílica de São Pedro não é apenas um prédio, Aleandar. É o símbolo da minha intenção de reerguer a Igreja de Cristo. Não exiba o painel enquanto não surgir o fogo. Tudo foi preparado, exatamente como o Senhor nos instruiu. É isso mesmo? É isso mesmo! Bom povo de Uterbock. Alguém aqui já queimou a mão no fogo? Mesmo apenas um dedo atingido pelas chamas irá atormentar-os a noite inteira, não é assim? Imaginem então o corpo inteiro queimando, não apenas por uma noite insônia, nem por uma semana, mas por toda a eternidade. Não devemos nos livrar do fogo, da danação, do juízo final? Esta noite, o Papa, o Vigário de Cristo irá lhes dar um presente, um presente que irá salvá-los desse fogo. Uma indulgência especial ligada à construção da Igreja de São Pedro em Roma. Onde os ossos dos apóstolos apodrecem, expostos ao vento e à chuva, profanados por animais selvagens. Atentem! As palavras do Santo Padre que diz, Assentem uma pedra em São Pedro e lançarão a paz e da salvação e da felicidade no paraíso. Como? Com esta indulgência. Quando? Esta noite. E apenas esta noite. Procurem o Senhor enquanto Ele está perto. Eis a sua salvação. Venham buscá-la. No paraíso existe um baú de tesouros cheio de méritos. Méritos de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos justos que, durante sua vida, amelharam tudo para nós. Pobres pecadores carentes. Esta noite este baú foi aberto para vocês. Não ouvem as vozes deles? As vozes que gritam de seus pais mortos, seus avós, tios, tias, gritando, amada criança, amada criança. E com poucas moedas, vocês podem salvá-los da punição e da dor. Escutem. Abram os ouvidos. O pai chama o filho. A mãe, a filha. Quando uma moeda te limpa no cofre, uma alma sai do purgatório. Bontamente atentos, tem uma moeda para Cristo? Mãe gentil. Quando chegar a hora, sua filhinha aleijada deve poder correr para Jesus. Meus sábios auxiliares estarão disponíveis para escrever seus nomes ou o nome de um ente querido, vivo ou morto, aqui. Seu passaporte para as alegrias celestiais do paraíso. Nome? Anatal. Nome? Gurtam Berlap. Nome? 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 Apenas pensem nisso. Se não podemos levar a palavra de Cristo a nossa gente, o que temos a oferecer a eles? Padre Lutero. O que? O que? Eu fiz isso por greta. Foi emitido pelo arcebispo de Amara. Onde conseguiste? Em Jutteborg. Eu comprei na igreja. É, só um papel. Essas palavras não significam... nada. O que é bom? Isso não é bom? Precisa depositar a sua fé no amor de Deus. Guarde seu dinheiro. Para alimentar a greta. Para Alberto de Mães, Pai em Cristo e muito ilustre príncipe. Perdoe-me. O que é bom? Perdoe-me, ousadia em me escrever. Atrevo-me, porque é meu dever serví-lo e alertá-lo... sobre as práticas desonestas daqueles que afirmam representar vossa graça. Cristo não pregou a divulgação de indulgências, mas de suas palavras. Envie isso a Roma. Ensinemos aos cristãos que... aquele que der ao pobre ou emprestar ao necessitado... faz melhor do que aquele que compra indulgências. Se o Papa pode esvaziar o purgatório, por que não pode fazer por amor... em vez de por dinheiro. Meu Deus, o que é esse tal de Lutero? Fritz? O que foi? O padre Lutero quer que todo mundo veja isso. E eles irão ver. Boa gente de Magdeburg. Peguem a sua salvação enquanto a ida podem. É muita graça por bem poucas moedas. Dinheiro alemão para a igreja alemã. Mas São Pedro repousa numa igreja alemã? Ou São Paulo? Ou qualquer um dos apóstolos? Com essa indulgência, qualquer pecado será absolvido. Posso absolver até a alma do homem que... violar a própria mãe de Deus. Um quinto da coleta costumeira. Como vamos explicar a vó? O maldito herege. Ele irá queimar o inferno. Esse padreco alemão bêbado... está intoxicado de si mesmo. Cuide dele. Por que não contou ao príncipe... sobre sua carta para mais? Por quê? Eu não quis comprometê-lo. Agora ele pode jurar diante de Deus... que não sabia da minha carta... ou de minhas críticas ao arcebispo. Suas críticas ao arcebispo? E quanto às suas críticas a Roma? Faz alguma ideia de como isso é embaraçoso... para o príncipe... o seu melhor professor de teologia... sendo condenado pelo Papa? Minhas críticas não foram contra o Santo Padre em si... mas contra os desonestos que afirmam representar. Ordenaram que você se apresentasse em Roma. Está ameaçado de ex-comunhar. Eu sou um filho fiel da igreja. Não acredito que o Papa faça isso comigo. Bem-vindo ao mundo da política, doutor. Lutero. Contenha-se. Não escreva nada a ninguém... até que eu dê um jeito de resolver isso. Eles já publicaram a minha explicação de as 95 teses. Eu a dediquei ao Papa Leão X. Certamente, com certeza, ouviram boatos... de que o Papa me convocou a Augsburgo. Bom, é verdade. É verdade. E eu rezo com fervor para que ele não me julgue culpado. Mas pensem nisso enquanto eu estiver fora. Temos... obsessão... por relíquias... indulgências... peregrinações a lugares santos. Mas sempre o tempo todo. O tempo todo existe Cristo. 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 Aqui. Em cada canto. A cada hora do dia. Ele não está nos ossos dos santos. Mas aqui. Em seu amor pelo próximo. Em seu amor mútuo. Nos sacramentos. E na santa palavra de Deus. e se nós divulgarmos a palavra pela fé... com amor e servindo-nos uns aos outros... não há por que temermos o julgamento dos homens. Bom vê-los. Obrigado. Lutero. A faculdade o apoia. Escrevi uma carta de protesto... e assinarei caso você seja preso em Augsburgo. Obrigado, Carlstadt. Obrigado. Deus o abençoe. Pai? Está com problemas? O que vai acontecer agora? Honestamente, eu não sei. Bom... Pai. Obrigado. Obrigado, pai. Apenas tente manter a sua boca grande calada. Lutero, meu filho, escute-me. O cardeal Caetano não o chamou aqui... para que recebesse uma aula de catecismo. Peço-lhe, em nome de Deus, que tenha cuidado. Seja humilde. Não fale. Apenas ouça. Sua vida pode depender disso. Ele o aguarda. Saúde. Saúde. Eu sou Jerônimo Aliander, represento o cardeal Caetano. Nosso encontro não irá demorar. Vim prepará-lo para esta noite. Por favor, sentem-se. Eu nunca tive a intenção de dizer nada contra a honra ou a dignidade de nosso santo padre. É claro que não, irmão Lutero. E já que é o caso de que todos nós queremos a paz, depois, você terá apenas que seguir algumas regras simples de protocolo. Quando você vir o cardeal, jogue-se no chão, de rosto para o chão. O cardeal lhe dirá para se levantar, você ficará de joelhos, e assim irá permanecer enquanto ele lhe falar. Você entendeu? Sim. Se a igreja se ofendeu com alguma coisa, irei me retratar imediatamente. Mas quando o cardeal e o papa entenderem a minha posição, não irão ver culpa em mim. Nós temos um mal entendido aqui. Não haverá discussão. Nem debate. Você irá dizer uma palavra, apenas uma. Revoco. Revoco o que disse. E a sessão terá terminado. Temos mesmo um mal entendido. Eu vim a Augsburgo alertar o papa sobre os abusos dos vendedores de indulgências contra a fé. Tenha cuidado, irmão Lutero. Apenas o papa decide o que é benéfico ou não a cristandade. Esta noite, uma palavra. Revoco. Obrigado, excelência. Irmão Lutero. Com a sua permissão, mandarei-lhe preparar um banho. Obrigado, excelência. Meu filho, eu sei que desejo ser um servo fiel de Cristo e da igreja. Estou aqui para ajudá-lo. Fique de pé, meu filho. O que tem a dizer? Eu errei? Sim, você errou. Como? Para que eu possa evitar repetir o erro? Errou ao ensinar novas doutrinas. Qual o ensinamento meu é ofensivo à Roma? As indulgências, para começar. A bula unigênitos do papa Clemente indica claramente... que os méritos de Cristo são um tesouro de indulgências. Adquiriram. Desculpe, Eminência. Eu creio que a bula diz... que os méritos de Cristo adquiriram um tesouro de indulgências. Não estou aqui para discutir com você. Não, Eminência. Mas a unigênitos foi escrita há 175 anos. E não fosse ela tão embaraçosa para a igreja... talvez não ficasse conhecida como o extravagante. Nem seria posta de lado nas leis canônicas. Ela contradiz panormitanos. Nosso papa Leão X concorda com a bula de Clemente. E isso encerra o assunto. A honra do papa não se preserva com a imposição da autoridade... mas com a proteção de sua credibilidade... e o claro testemunho das divinas escrituras. O papa interpreta as escrituras. Pode interpretá-las. Mas não está acima delas. Devia dizer uma palavra. Ambos sabemos que a venda de indulgências... não tem apoio nas escrituras. Se as pessoas do povo pudessem ler a Bíblia... iriam entender como é ampla a interpretação da igreja. Isso é intolerável. As escrituras são complexas até para um sacerdote mediano. Imagine para o homem comum. As indulgências são uma tradição estabelecida... que dá um conforto a milhões de cristãos simples. Conforto. Eminência, eu não quero conforto. Isso não se trata de conforto. Então, considera o seu desconforto... o mais importante que a sobrevivência do cristianismo. O que me interessa é a verdade. A verdade. Os turcos formam exércitos nas nossas fronteiras. Estamos à beira de uma guerra. A oeste tem-nos legiões de almas... que nunca ouviram falar em Cristo. Esta é a verdade. A cristandade está desmoronando. E justo quando mais precisamos de unidade... você tem que criar confusão. Eu não desejo discutir com o papa ou com a igreja... mas defendê-los com mais do que uma opinião. O evangelho não pode ser negado pela palavra do homem. Eu me recuso a discutir com esse monge. E você o chamou de simplório. Ele questionou a autoridade do papa. Anormitanos. Unigênitos. Ou será extravagante, como diz o resto do mundo? Ele é um herege. Nossas ordens foram claras. Ou ele se retrata. Não tente me doutrinar, Allender. Sei muito bem quais foram as nossas ordens. Eu permaneci calmo. Apenas perguntei onde foi que tinha errado. Escute. Se não se retratar, ele irá para a inquisição. Você vai se retratar ou não? O quê? Então só há uma maneira de salvar a sua vida. De joelhos. De joelhos. Em nome de Cristo, eu o libero dos votos da Ordem Agostinha. E deixo-o nas mãos de Deus. Já não sou mais o seu guia. Entenda. Se eu ainda fosse seu guia pelas leis canônicas, eu seria obrigado a entregá-lo às autoridades. Mas eu iria ser o seu pai espiritual. Até o fim da minha vida. E agora vá. Depressa! Há um cavalo no pátio. Não me deixe sozinho, padre, por favor. Padre! Meu príncipe, como devo responder? O cardeal exige que Lutero seja entregue a Roma ou o banheiro da Saxônia. Você leu os livros de Lutero? Li. Todos eles. Ele é um monge brilhante, não é? E com uma mente independente. É. É mesmo. Spalatino, você estudou direito com ele, não foi? Na época, ele mostrava inclinação para qualquer tipo de... influência? Não. Afinal, tudo o que ele fez foi questionar de forma eloquente um tema muito interessante. E isso é aquilo que nós devemos esperar de um bom professor universitário. Então, o que vamos responder ao cardeal? Nada. Meu senhor, nós temos que responder. Há duas maneiras de dizer não a alguém aparentemente mais forte que nós. A primeira é não dizer nada. E continuar a fazer alegremente o que fazíamos antes. E fingir que não ouvimos nada. Deixar que o tempo e a inércia sejam nossos aliados. E a segunda? A segunda é dizer não de um modo tão gentil e atencioso que isso irá confundi-los. E é claro que no caso dessas duas técnicas falharem, o remédio será ceder. Ou lutar. Aí é claro, se você decidir lutar, também deverá decidir vencer. Não, eu não vou mandar aquele monge para Roma. Eles irão matá-lo. Isso é tão irritante. Quem são eles para privar a minha universidade de um gênio? O seu padreco alemão continua jogando lama em nós. Está circulando uma nova caricatura. Você é um asno tocando harpa, Caetano. O fato, Santidade, é que ele não escreve em latim. Lutero escreve em alemão. Essa é a sua arma. Então ele não luta como um cavaleiro. Qualquer alemão consegue ler o que ele escreve. Se esperarmos, talvez seja tarde demais. Você exagera a importância dele. Além disso, Caetano, você mesmo me disse que concorda com os abusos dele. Algumas das ideias dele refletem realmente alguém que ama a igreja. Será que o seu mongezinho se interessaria por um chapéu de cardeal? Creio que ele teria vergonha de usá-lo, Santidade. Precisamos pressionar o príncipe Frederico, Santidade. A Leandra tem razão. Frederico é nossa chave para chegarmos em Lutero. A Alemanha está à beira do caos e não queremos uma igreja dividida. Já estou farto de suas considerações, Caetano. Foi por isso que mandei Kaufão Miltitz à Alemanha em seu lugar. Meu Senhor, saudações do nosso Santo Padre. Quanto a mim, estou especialmente honrado em me conhecê-lo, pois o mundo cristão conhece sua inabalável devoção à fé. Trouxe-me um presente do Santo Padre para expressar a sua autoestima por vossa, Senhoria. Como sabe, meu Senhor, esta rosa é consagrada anualmente pelo Papa Leão e enviada a um príncipe fiel, apenas em reconhecimento à sua lealdade e devoção à Santa Igreja de Cristo. Ah, Spalati, desculpe mantê-lo aqui até tão tarde, mas é um assunto de certa urgência. Antes de tudo, Dê-a Miltitz 600 ducados como expressão de nossa gratidão. Meu Senhor, esta rosa não vale tanto. Oh, eu sei disso. Depois, diga-lhe que nós não iremos entregar Lutero a Roma. E leve essa rosa, coloque-a com as outras relíquias. E, já que estamos tratando disso, guarde todas as relíquias. Guarde-as em algum lugar onde nem eu as ache. Eu não quero saber onde elas estão. Eu não quero. Vai, sai, sai. Quando eu era criança, eu pensava como criança, eu brincava como criança. Mas agora, graças aos adultos, eu tive que entrar para o mundo dos adultos. E eu fico pensando, por que é que eles acham que é fácil me suportar? Os livros de Marte e Lutero deverão ser confiscados e queimados. Qualquer um que tentar infringir nossa excomunhão e anátema irá enfrentar a ira do Todo-Poderoso e dos apóstolos Pedro e Paulo. Amém. Podem queimar os livros dele, mas não podem queimar as suas ideias! Não existe inquisição da Alemanha! queimar os livros dele, queimar os livros do Senhor! Queimar os livros do Senhor! Por ordem de sua santidade, o Papa Leão 10! A obra de Marte e Lutero será banida da memória humana! O que Lutero diz a verdade? Queimar os livros do Senhor! Ache outra pessoa pra isso! Queimem tudo! Queimem tudo! Queimem tudo! Queimem tudo! Queimem tudo! Queimem tudo! Isto é o que Roma chama de Bula-Bapá, um edito do próprio Papa. Só há uma coisa a fazer com este monte de asneiras! Isso! Alimente o fogo! Alimentem o fogo com as leis canônicas! Joguem no fogo todas as mentiras que foram escritas em Roma! Vamos! Joguem no fogo! Alimentem o fogo com elas! Joguem tudo no fogo! Queimem tudo! Vamos! Meu imperador! Meu bom tio! Permita-me parabenizá-lo por ter subido ao trono. Eu vim lhe falar sobre Lutero. O Santo Padre enviou-nos um cardeal para tratarmos deste assunto. Oh! O senhor viajou de Roma até aqui apenas para tratar de um assunto tão sem importância. A heresia nunca é um assunto sem importância, meu senhor. Majestade, poderia me conceder alguns minutos? Se o assunto a tratar for Martim Lutero... O assunto é sobre a Saxônia e eu desejo uma breve audiência... ...com o meu imperador. Entregue Lutero a Roma. Eu não posso. Ele é súdito meu e é meu dever cuidar para que ele tenha um julgamento justo. A Leander me deu a sua palavra de que darão um julgamento justo a Lutero. A Inquisição não faz julgamentos, meu senhor. Ela dá sentenças de morte. E toda a Alemanha reza para que o senhor o defenda. Os hereges devem ser julgados. O seu abençoado avô, Maximilian... ...dizia que nenhum súdito alemão seria condenado sem um julgamento justo... ...em seu próprio país. Então o julgamento será aqui na Alemanha. Em Worms. Mas Worms ainda é muito longe de Wittenberg, meu senhor. E o próprio Papa colocou a cabeça de Lutero a prêmio. Seus espiões estão por toda a parte, desafiando o meu humilde governo... ...e, consequentemente, desafiando o seu grande governo. Então darei a Lutero um salvo conduto e um julgamento justo. E enviarei pessoalmente uma guarda imperial para escoltá-lo. Nisso tem minha palavra. Não, não se ajoelhe. Eu não sou um santo. Não, não se ajoelhe. Eu não sou um santo. Ele irá para a fogueira. Martim Lutero, você reconhece estes livros? As 95 Teses, Sermão sobre Indulgência e Graça, Do Cativeiro Babilônico, Da Liberdade Cristã, Apelo à Nobreza Cristã da Nação Alemã. Você é o autor? São meus. Esses livros contêm heresias contra a nossa Santa Igreja. Você renega o que escreveu? Eu... Deus, que lhe diga a coisa certa. Eu ia... Mais alto. Posso pensar um pouco? Já teve tempo para isso. Deveria estar preparado para responder. Gostaria de responder de modo satisfatório. Sem prejuízo da palavra divina, nem perigo para minha alma. Qualquer um de nós deve estar pronto a dar testemunho, sem hesitar e sem receio a qualquer momento. Ainda mais no seu caso, um famoso e experiente professor de teologia. Concedemos-lhe um dia. Amanhã você irá responder. Fale bem, doutor. Boa sorte. Boa sorte, doutor. Boa sorte, doutor. Não posso renegar minhas obras porque diferem entre si. Primeiro, há os livros em que descrevo a fé cristã e a vida. Tão simples que até meus inimigos admitiram sua utilidade. Renunciar a esses livros é impensável, pois seria como renunciar às verdades cristãs. Ele não está aqui para discursar, apenas para responder. A segunda parte do meu trabalho enfoca a má doutrinação e o mau comportamento dos papas no passado e no presente. Não! Sim! Sim! Através das leis dos papas e doutrinações do homem, a consciência dos fiéis tem sido provocada e flagelada. Se eu renunciar a esses livros, estarei apenas fortalecendo a tirania e abrindo não apenas as janelas, mas as portas do grande mal. Ele acaba de se condenar. Na terceira parte, ataquei pessoas e indivíduos que apoiam a tirania de Roma e distorcem os meus esforços de encorajar o amor a Cristo. Eu confesso. Escrevi com muita dureza. Não passo de um homem e posso errar. Mas se meus erros forem provados pelas escrituras... ...renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo. Você não respondeu a pergunta. Você, Martim Lutero, não irá colocar em dúvida os termos que a igreja católica já julgou. Temas que já entraram em uso nos rituais e na observância. A fé que Cristo, o mais perfeito legislador prega. A fé que os mártires fortaleceram com seu sangue. O que vejo aqui é que você quer discutir temas que é obrigado a aceitar. Agora dê sua resposta. Sim ou não? Irá renegar ou não irá? Se sua majestade e os outros desejam uma simples resposta... Resposta. Eu respondo. A menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão simples... ...e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram... Minha consciência... ...permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo e nem é são. Eu não posso. E não irei... ...renegar. É minha decisão. Eu não tenho escolha. Deus me ampare. Ordem! 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 Pedi um novo testamento em grego. Preciso de livros adequados e não esse lixo! E um dicionário de grego para alemão. Saia. E um dicionário de grego para latim. A hora não é boa, Lutero. O imperador vai mandar me queimar de qualquer jeito. Vai mandar queimar todos. Isso é traição. Ter um novo testamento em grego. Alemão. De forma que o povo possa entendê-lo. Sim. Isso é o que Roma mais teme. Então... Coloquem a culpa no autor. Como vai o trabalho? Complicado. Palavras são como crianças. Quanto mais você cuida, mais exigem de nós. Então não é como as mulheres. Não sei dizer. Veja este versículo de São Lucas. É a vontade do Pai que nada se perca. Mas em nosso idioma, vontade denota força, desejo, submeter alguém a sua vontade. Mas no original, em grego, é uma palavra de três letras. Que denota paixão, fogo, órgãos internos, quer dizer... Amor, desejo, até desejo carnal. Como seu mingau. Você nem ouviu. E o mingau não vai ajudar meus intestinos. Não é a palavra que importa. Mas o que ela diz sobre Deus. Quem está aí? É... Lutero. Meu senhor. Ora... Finalmente nos encontramos. Eu dediquei este livro ao senhor, a tradução do Novo Testamento... para o nosso idioma. Em alemão? Mas... isso vai nos separar de Roma... para sempre. Eu sempre busquei a unidade cristã. Mas não ao preço da servidão. Respondo às leis de Deus. Não de Roma. As leis de Roma são a realidade. Eu creio na realidade de Cristo. Sem concessões? Nenhuma. Você sabe, é claro, que eles irão tomar isso... como um ato de pura provocação. Sim. E que não irão hesitar em revidar. Sim, eu sei. Já que você sabe... será que agora eu posso ver o meu presente? É claro que pode. Pelo amor de Deus, arrume velas novas. Não sobrou nada, senhor. Agora! E eis que se vai leão... que queria reconstruir Roma. Valência. Uma dívida de 800 mil ducados. Se ele vivesse, venderia o próprio Vaticano. Mas como papa, ele poderia ter mudado o mundo. Reformado a igreja... em vez de apenas reconstruí-la. Leão era um anão espiritual... e precisávamos de um gigante como Lutero. Lutero vai se casar. Como uma freira aposta. Ele não ousaria. Aosburgo. 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 Mil quinhentos e trinta. Aosburgo. 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 Dobre os príncipes para dobrar Lutero. A sua tática será retardar. Estudando o processo em detalhes. São os hinos de Lutero? São, sim. Precisa manter a agenda bem simples, majestade. Eles devem aceitar que existe apenas uma igreja. Uma. E que está? Esta praga está se alastrando... Devia ter o queimado. Meus príncipes, irmãos em Cristo Essa não é a hora para a cautela Mas para a ousadia Carlos não é mais o menino assustado de Worms, Dr. Lutero Ele humilhou a França e saqueou a própria Roma Só a Turquia representa uma ameaça para ele Em resumo, ele tem todo o tempo e todos os recursos do mundo Para nos reduzir a pó, peça por peça, estado por estado E eu creio que essa é a sua intenção Meus senhores O silêncio não irá nos salvar Se nós desafiarmos Carlos Haverá guerra? Queremos ver mais sangue derramado? Honestamente eu não sei, eu perdi minhas antigas certezas Mas pensem O imperador deseja que reafirmemos o nosso credo Que reafirmemos aquilo em que acreditamos Satã também nos pede para rezarmos no inferno Será uma armadilha? Ou a maior oportunidade que já tivemos? Mas lembrem-se Eu não posso ir a Augsburgo com vocês Terão que enfrentar Carlos sozinhos Sua escolha é simples Se obedecerem meus senhores O brilhante cometa da nossa fé irá se estilhaçar Reduzido a poucas tochas isoladas Bruxuleando no universo obscuro Amados príncipes do império Serei breve e direto Os seus ministros não poderão mais pregar Vocês irão banir as bíblias em linguagem profana E tratarão qualquer um que possuir uma Como sendo inimigo do Estado Não vamos proibir nossos ministros de pregar a palavra Aqui ou em qualquer lugar Não aceite, meu senhor Nós não iremos banir a nova bíblia, meu senhor Como prova de sua lealdade a mim Amanhã irão participar da processão de Corpus Christi até a catedral E irão rezar Todos vocês De forma romana Não faremos isso Meu senhor Farão sim Ou irão conhecer a minha espada Antes de deixar que alguém tire a palavra de Deus de mim E me peça que renegue a minha fé Eu prefiro me ajoelhar E deixá-lo cortar a minha cabeça E deixá-lo cortar a minha cabeça Majestade Nós elaboramos a nossa confissão de fé A qual estamos certos de que será considerada Sem culpa O que estamos certos de que será Não Porqueplin Estou muito feliz por ter sido amado por você, Catarina Fombora. Matem! Matem! Nós conseguimos! Nós conseguimos! O Imperador nos deixou ler a nossa profissão de fé. Os príncipes se impuseram ante ele. Ele teve que ouvir. Agora eles não vão poder mais nos deter. Os eventos de Augsburgo abriram as portas para a liberdade religiosa. Martin Lutero viveu por mais 16 anos pregando e divulgando a palavra de Deus. Ele e Catarina Fombora tiveram um casamento feliz e seis filhos. A influência de Lutero se estendeu à economia, política, música e educação. E sua tradução da Bíblia tornou-se uma pedra fundamental da língua alemã. Hoje, mais de 540 milhões de pessoas oram em igrejas inspiradas pela Reforma. Amém! Amém! Memojação e Sol. Perfém! A pouco de tempo...